Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Ju e nesse vídeo a gente vai ter aqui um unboxing duplo, tá? Eu peguei aqui dois oráculos baratinhos e vou mostrar pra vocês, lembrando que o link tá na descrição do vídeo, tá? Dos dois, você adquirindo por esse link, você também vai estar contribuindo com o canal, tá? E você também contribui deixando seu like, comentando e etc. Bom, o primeiro que eu vou mostrar pra vocês é o baralho da Santa Sara Kali. É um baralho cigano, Lenormand, normal, bem comum, né? Esse baralho é bem famoso. Quando eu comprei esse baralho, já tem um tempo, eu gravei um vídeo, aí o vídeo não ficou bom, depois eu não regravei e eu tô aproveitando que o outro oráculo que eu vou mostrar pra vocês é bem simples pra juntar esses dois unboxings pra vocês, tá? Então, o que que vem aqui nesse oráculo, né? A caixinha, ela é bem simples, tá? O baralho também não é grande, ele é um tamanho legal de você manusear. Atrás vem a imagem de Santa Sara Kali. Esse baralho, ele tem muitas versões. Parece que tem muitos editores que fazem o baralho de Santa Sara Kali e tem um que é mais caro, ele é laminado, ele é brilhante, né? Tem um acabamento mais bonito. Esse aqui é muito, muito, muito mais simples. Aqui tá como Magia da Flor, tá? Tem um livreto explicativo, né? De todas as cartas, com palavras-chave, não é nada profundo, é só o básico. Fala aqui também dos naipes, né? Os reis, as rainhas, os jás, os números. Fala também dos naipes, fala também um pouco da história. Quem foi Madame Lenormand aqui, de forma bem sucinta. Não fala nada de Santa Sara Kali, né? O baralho tá dizendo que é dela, mas não fala nada sobre ela. Tem aqui o método de três cartas. Tem alguns lembretes importantes, né? De como você manusear o seu baralho. E é isso, né? Regras e regras. Método Madala Cigana. Legal esse. Enfim. Então, eu vou passar aqui rapidamente pelas cartas. E depois a gente vai pro segundo oráculo. Que esse sim, nesse vídeo é novo. Então, eu vou passar aqui pra vocês conhecerem. Ele tem essa borda aqui, como se fosse um arco, né? Amarelo. Amarelo é uma cor boa, né? Uma cor da claridade, do sol, do ouro, né? São desenhos bem tradicionais. As cartas, elas não têm o nome. Mas tem o naipo em cima, a figura no meio, embaixo o número da carta. O material é um papelãozinho, né? Bem fininho. Então, se tiver cuidado, ele dura bem. Né? Aqui o meu tá durando. Mas eu também não uso tanto, né? Eu vou revezando com outros baralhos. Eu gosto muito do cachorrinho, desse baralho. Muito fofinho. Então, quem tá aprendendo, ou quer ter um baralho mais barato pra sair, né? Eu não gosto de usar os baralhos mais caros pra ir na rua, né? Tem gente que não vê problemas. Porque aí pode pegar chuva, amassar na bolsa, enfim. Pode acontecer uma série de coisas. Perder, não sei. Pode acontecer de tudo. E às vezes um baralhinho mais barato pode ser a solução, né? Porque querendo ou não, investimento em baralho não é muito simples, né? Então, é bom ter essas opções mais em conta. Ou quem gosta de embaralhar de forma mais impetuosa, né? E se estragar e só repor depois, fica melhor um baralho mais baratinho. E ele tem um tamanho confortável. Então, eu gosto dele. Agora, eu vou mostrar pra vocês esse baralho aqui. Que é o Ogã, o Oráculo Celta das Árvores. Ele tá em português. Né? A autora da obra Ogã, Magia Celta Revelada. Ah, legal. Vou procurar, hein? Esse Oráculo Celta foi inspirado na arte celta do livro de Kels. E pode ser utilizado, inclusive, por quem nunca teve contato com os Oráculos ou com a Magia Celta. Suas funções são orientação pessoal e conhecimento do futuro. Pois ao vislumbrar o que está por vir, você terá a oportunidade única de moldar o rumo da sua história pessoal, transformando o seu destino. Essa é a função de todos os Oráculos, né? Tem gente que não gosta quando vem uma leitura negativa, mas quando vem uma oportunidade de você não se surpreender, de você mudar, de você melhorar, de você ter mais controle, né? Do que está por vir na sua vida. Então, o papel dos Oráculos, nesse sentido, é muito importante. Então, ele vem baladinho. Ele não é grande, como vocês podem ver. Ele é bem pequenininho. Tem um livreto de 36 páginas. E ele vem com 25 cartas. Então, ele é bem pocket. Ele está em português. Tem aqui o livreto. Tem um ritual aqui de consagração, métodos de leitura. E ele tem uma página para cada letra orgâmica. Tem na posição normal, posição invertida, para quem gosta do invertido. E... É isso. Tem aqui um índice no final. Bom, essa é a parte de trás, né? Do oráculo. Muito bonitinho. Né? Que é o oráculo das árvores. Está aqui. Né? Ele é pequenininho. Ele é de um papelãozinho também, muito fininho. Aliás, bem parecido com esse, mas o da Baralho Cigana é que ele é mais com a gramatura maior. Esse aqui é mais fininho. Não tem nenhuma numeração. Tem o nome. E o desenho da letra aqui embaixo. E tem um desenho aqui que ele vai se repetindo. Então, eu não conheço esse oráculo. Eu vou conhecer aqui com vocês. Então, eu vou dar o zoom e vou passar por todas as cartas. E eu não tenho o conhecimento do Ogan. Eu vou começar os meus estudos do Ogan. Eu estava procurando um baralho ou algo que eu pudesse utilizar. E eu encontrei esse baralho. Tá? Acho que para começar... Tá ótimo, né? O Ogan, ele é um alfabeto celta, mas voltado para a Irlanda. Não é todo, qualquer povo celta que tinha o Ogan, mas voltado ali para a Irlanda. Então, dentro das minhas poucas, ainda iniciais pesquisas, essa informação que eu tenho. Essa ideia de trazer as árvores é algo mais moderno. A gente faz essas associações e foi assim que esse oráculo ficou famoso, né? Por ter essa associação com as árvores. E assim, a gente conheceu todas as cartas do Ogan, desse oráculo. Bianca... Na verdade, o nome da autora é Lady Miriam Black e Bianca de Criana Franco. Deve ser as ilustrações dela, né? E esse foi o Ogan. O que vocês acharam? Vocês já conheciam? Vocês sabem? Tem alguma dica para me dar sobre o uso desse oráculo? Vou adorar saber. Então, deixa aqui nos comentários. Se você não conhece, fica aqui uma dica de um oráculo baratinho que você pode iniciar os seus estudos. Até para ver se você gosta, se você se adapta. É bom ver, né? Que às vezes a gente fica empolgado, investe muito e vê que não é bem aquilo. Aí fica se sentindo que perdeu, né? Na verdade, quando é conhecimento e oracular, principalmente, a gente nunca está perdendo. Porque são meios de autoconhecimento. Mas para quem não está querendo investir tanto ou não pode investir tanto a princípio no novo oráculo que pouco se sabe, né? Tem muita pouca informação sobre o Ogan e quer entender se gosta, né? Comprando, experimentando. Eu acredito que aqui tem uma opção interessante. Aqui não é um oráculo que você vai interpretar através das figuras. Você precisa realmente entender o símbolo. É muito parecido com as runas nesse sentido, né? E eu perdi um pouco de medo de oráculos assim com as runas. Porque eu estava muito fixada em desenhos. E foi por causa das runas também que eu me abri até para o tarot de Marcella com os arcanos menores. Porque antes eu me sentia um pouco mais presa e ilimitada a isso. E você entender as runas, entender a essência e se conectar de uma forma que não é tão gráfica, assim, não é tão ilustrativa. Você também consegue se conectar, consegue fazer boas leituras e... E não tem, no fim das contas, tanta diferença assim. Requer mais, né? De você associar, buscar outras ferramentas internas para que você consiga fazer associações. Mas aí, quando você já começa a entrar nesse universo, não fica tão difícil assim. A gente sempre tem que se reciclar e se renovar. Entender outros olhares, outros métodos. É muito bom, né? A gente sempre está aprendendo. E eu confesso aqui que com as runas, eu me permiti estar aqui hoje experimentando o Ogã. E quem sabe outros oráculos por aí, né? Que ainda tem muito, 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 muito que vai se aprender. Então, é isso, gente. Fica aqui as dicas de hoje. Com o Ogã, com o Baralho Cigano, da Santa Sara Calha, opções em conta, baratinhas. Então, vou deixar o link na descrição do vídeo. Me conta se você tem algum desses oráculos, se você gosta. Se você tem alguma dica de Ogã, seja, tá bem-vindo aqui. Pode deixar nos comentários, tá bom? Um grande beijo para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Gratidão pela companhia. Tchau. Tchau.